Fica rico, eu não quero, só quero ser milionário Juntando toda essa grana, não tento trozar meu lado Minha mãe perguntou, filho, por que anda tão cansado? Quatro noites sem dormir, meu mano, não tenho empresário Se eu não for melhor da cena, quero ser o mais dedicado Na ausência de um pai, a resposta chamou pro lado Só quero ver minha coroa sorrindo e tá tudo bem Contando todos esses placos dentro de uma Mercedes-Benz Dedicado pra caralho, quantas noites sem dormir Não me importa se eu errar, eu vou tentar até conseguir Doutor me dizia que quem me sonha com o que cê não tem Só quero fazer minha vida fazendo o que me faz bem Hoje em dia eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Sangue e sugas na minha bota, mas hoje eu sei quem é quem Hoje em dia eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Tempestades que passaram me mostraram quem é quem Quero grana, muita grana pra anestesia a dor Que se foda todos eles que um dia não acreditou Quero grana, muita grana pra coroa ou uma mansão Muita grana, muita grana pra todos os meus irmãos Quero grana, muita grana pra anestesia a dor Que se foda todos eles que um dia não acreditou Quero grana, muita grana pra coroa ou uma mansão Muita grana, muita grana pra todos os meus irmãos Hoje em dia eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Sangue e sugas na minha bota, mas hoje eu sei quem é quem Hoje em dia eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Tempestades que passaram me mostraram quem é quem Hoje em dia eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Sangue e sugas na minha bota, mas hoje eu sei quem é quem Hoje em dia eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Tempestades que passaram me mostraram quem é quem Legenda por Sônia Ruberti